Pai do Senhor, meus amores, nessa tarde, nesse lugar, o Senhor tem uma palavra pra você. A Bíblia fala lá em Jó, 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sua batalha. O Senhor tá mandando te dizer, não te preocupa, porque Ele está vindo pra te dar vitória.